O trecho interditado fica na altura do setor norte ferroviário, próximo à região da 44. A gente vê a estrutura que foi montada para concretar a ponte. Bem ali a gente tem o caminhão betoneira que vai mexendo o concreto. E aí do lado o concreto vai para outro caminhão, sobe pela mangueira e com o mangote os trabalhadores vão jogando ali e fazendo a concretagem. É um trabalho bem rápido. Coloca o concreto, ele se espalha ali pela forma, depois esses vergalhões são dobrados, espera a secagem, retira essa estrutura das formas, depois de um tempo retira essa outra estrutura metálica que dá aqui a base de apoio e aí essa via aqui, que é a marginal, vai poder ser liberada novamente. Nós já fizemos as fundações, os pilares de sustentação e agora nós estamos concretando a primeira laje do caixão perdido, que depois nós levantaremos duas paredes laterais e fecharemos com mais uma laje. E depois vem a superestrutura que servirá de pavimento para entregar ao trânsito nos dois sentidos. A paralisação do fluxo de veículos é rápida, só até às seis da tarde, durante a concretagem do viaduto do trecho da avenida Leste-Oeste, que vai passar sobre o córrego Botafogo. Tem opções de desvios tanto para quem vem da região norte, como também do centro. Para quem está transitando no sentido norte-sul da cidade, ou seja, vem pela marginal Botafogo, subindo a marginal, ele vai ser interditado lá na Goiás Norte, então esse fluxo é jogado aqui para a região da 44, onde ele tem a 44, tem a contorno de opção, que ele subindo ele vai até na Independência, e ali tem as opções de seguir em frente, virar à direita, à esquerda, virando à esquerda ele retoma a marginal Botafogo, ali nas imediações do mutirama, e segue seu curso normal. O sentido inverso, que é o sentido sul-norte, ele vai vir até aqui na Independência. Ali tem uma alça, onde ele sai à direita, entra pela 6ª avenida, pega a 227, contorna, atravessa a Independência e volta pela Fuad aqui, descendo e retomando, na verdade, já na Goiás Norte, lá na ponta da marginal Botafogo. O viaduto sobre a marginal Botafogo faz parte dos trabalhos que estão sendo feitos do lado leste da obra. Existe outra frente de serviço bem avançada do lado oeste. A previsão é que os trechos já iniciados sejam concluídos até o final deste ano. É um prazo parcial, mas nós estaremos entregando essa ponte aqui no próximo mês de setembro. O benefício que essa obra vai trazer, não só para a Goiânia, mas aqui especificamente na área, ele é realmente incalculável. Vai transformar a região como um todo, sem dúvida alguma.